O corredor vem embora o Goiás, o Willian procurou pelo Walter, a bola saiu pra ele! Gol! É de Walter, é do Goiás que abre o placar aqui em Campinas, 17 do primeiro tempo. Uma bolaça do Renan Oliveira pro Willian Matheus, aí o errado deu certo. O cruzamento do Willian Matheus bateu na perna do Ferron, e aí ficou ajeitada pro Walter pegar de primeira. Centro avante que não ajeita, bateu firme de Pecanhoto, jogou no canto direito do Roberto.